Esse assunto a gente vai encaminhar direto para a Secretaria da Educação e vamos pedir respostas, principalmente sobre um concurso, na verdade um processo simplificado para a contratação temporária de professor e educador infantil, porque a Rogéria, ela escreveu o nosso programa e ela conta o drama que ela vem enfrentando. Ela disse que estava grávida quando perdeu seu esposo para a Covid-19 em 2021. O filho nasceu, ela procurou portanto uma vaga na creche do Selmidei, a Maria Pradele Malara, é o nome da creche. Ela disse que conseguiu, mas a informação foi a seguinte, a gente entrega sim, a gente disponibiliza a vaga para o seu filho, só que você só vai ter acesso a vaga quando você conseguir um emprego, porque esta é a prioridade. Até aí tudo bem, ela entendeu. Só que ela conseguiu emprego, ela está com emprego garantido. Foi até a creche, disseram, ó, seu filho tem a vaga, só que ele não pode frequentar a creche. Como assim? Não tem a gente para cuidar do seu filho no berçário. E é um problema que Araraquara já vem enfrentando, Fernando, há bastante tempo, a gente vem trazendo esse assunto aqui. A Secretaria da Educação dava uma justificativa, dava outra, até que anunciou, no mês passado, um processo simplificado de contratação de professor e de educador infantil, cerca de 130 vagas para educador infantil. Agora, o que a gente precisa saber, e até questionamos já nesta semana a Secretaria da Educação, e não obtivemos essa resposta, como está o processo de contratação desses profissionais? Porque se é um processo simplificado, emergencial, temporário, é para ter agilidade no procedimento. Porque os pais, imagine essa mãe, Luiz, a dificuldade que ela vem enfrentando, perdeu o marido, o filho nasceu, teve que cuidar sozinha do filho, vai atrás de uma vaga, você tem a vaga, mas tem que ter um emprego, aí ela consegue um emprego, quando vai lá toda otimista, não, mas você não pode trazer o seu filho, não tem a gente para cuidar do seu filho. Ou seja, não resolve o problema da pessoa, e até quando isso vai se arrastar? Então, a gente precisa de uma resposta da Secretaria da Educação, para esclarecer a dúvida que nós temos, e principalmente dos pais. Porque até quando os pais vão ficar com essa preocupação e essa lenga-lenga por parte da Secretaria da Educação? Olha, Chico, o caso da Rogéria nos leva a uma série de questões para a gente discutir, a gente passaria a manhã toda aqui. Primeiro que é a não exclusividade dela nessa questão. Ela não está sozinha nessa. Há um déficit de vagas hoje para a educação infantil em Araraquara. Eu me lembro ainda, em outra gestão, o secretário da Educação de Araraquara era o Nino, e apresentou ao final da sua permanência na Secretaria números grandiosos de abertura de vagas. Falava em duas mil vagas abertas na educação infantil em Araraquara, e é de fato bastante considerável esse número. Só que tem um porém. Isso só foi feito, não estou desmerecendo o Nino, não, nem a gestão, mas porque o Ministério Público firmou um TAC, exigindo que o município se comprometesse à abertura de vagas na educação infantil, dando um prazo para isso. E parece que o Ministério Público vai ter que fazer isso de novo, porque você não pode chegar a um déficit de vagas. Tudo bem, olha, não encontra aqui no CR que ela deseja, a Maria Pradele Malara, essa unidade é mais antiga, não é uma unidade muito grande, ali ao lado do Ergília Micela, inclusive, né, Fernando? Olha, mas tem aqui no setor 2 do Selmy Day, é uma vaga assegurada para essa mãe. Outra questão que dá para levantar a partir do caso da Rogéria, esse protocolo de que, olha, só garanto vaga integral para quem trouxer a carteira de trabalho assinada. Mas a mulher só consegue aceitar uma proposta de trabalho se ela tem vaga integral na creche. Veja que uma coisa tem a ver com a outra. Olha, não, eu só vou dar a vaga se você estiver trabalhando. Olha, mas eu só posso aceitar o trabalho se eu tiver com quem deixar meu filho. Eu não posso dizer lá na empresa que quer me contratar que segunda-feira lá estarei, porque segunda-feira meu filho fica com quem? Uma coisa tem a ver com a outra. Claro que isso tem que passar por uma triagem. Olha, você ganha a vaga integral, daqui a dois meses vai ter uma reavaliação. Você vai ter que trazer aqui uma declaração do seu trabalho, etc. Porque a ausência da vaga impede que a mulher entre no mercado de trabalho. Isso me parece meio óbvio, né, para ter um protocolo tão rígido assim, se não tiver a carteira assinada, não entra. Mas se não tiver a creche, não tem carteira assinada, Fernando. É, é aquela famosa situação, né? Quem nasceu primeiro. Primeiro, a briga do bolacha e biscoito, qual que é o mais correto. Bom, eu não quero entrar no mérito dessas situações. Eu quero falar o seguinte. Primeiro, seria interessante que a Secretaria da Educação tivesse um número, né? Qual que será o número real no déficit que hoje existe nesse segmento? Ou seja, qual é o rombo que precisa ser sanado? A tentativa do concurso é justamente tentar fazer frente a uma necessidade. E eu acho que é fácil, muitas vezes, se detectar esse tipo de número, porque a cobrança nas creches é muito grande. Então, as creches, individualmente, passam, eu acredito que isso aconteça, sempre esses dados. Olha, tem muita gente nos procurando, nós não temos como atender, temos tantas pessoas aqui. Acredito até que haja uma listagem da quantidade de pessoas que procuram determinadas creches na cidade para que haja esse tipo de atendimento. Agora, as coisas, muitas vezes, politicamente falando, são muito lentas, né? A atuação não acontece da maneira muito rápida. A gente espera que esse próximo concurso, que ainda seja em caráter emergencial, ele não é aquele, muitas vezes, duradouro, né? Consiga suprir a necessidade emergencial agora. Mas que exista alguma coisa mais definitiva para dar respostas e suprir um déficit que é muito crescente. Muitas coisas na administração poderiam ser resolvidas apenas com uma grande dose de bom senso. É lógico que quem criou a regra estava tentando coibir abusos. A gente sabe como, às vezes, as pessoas tentam tirar proveito. Mas, como disse o Luiz Antônio, é fácil você observar que está tendo um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Então, se você tem uma coisa que está amarrada na outra e não está indo a lugar nenhum, crie uma regra alternativa. Reestude a regra. Faça de uma maneira em que, de imediato, vou te dar a vaga. Depois, eu quero que você venha aqui e comprove que era isso mesmo. Senão, você vai perder a vaga do nada. Está vendo? É uma questão de bom senso. Você faz, resolve o problema e não vai empurrando. Então, a gente vai questionar a Secretaria da Educação em busca de respostas. Quando que esses 120 profissionais com a função de educador infantil serão, na verdade, selecionados para ocupar vagas na educação pública de Araraquara? Porque foram 20 vagas disponibilizadas para professor 1 e 130 vagas para educador infantil. Agora, precisa ter agilidade. Daqui a pouco, a gente pode trazer aqui no nosso programa. Se assim, a Secretaria da Educação quiser uma resposta do departamento.